Protagonista em Concurso, nosso quadro de todo sábado aqui no canal Enfermagem em Protagonista, onde a gente resolve questões de concurso do Brasil afora, pra você que quer, que almeja passar um concurso público e, claro, fazer o teu melhor ali na beira do leito. Bora lá, diretor, então roda a vinheta pra nossa questão de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem em Protagonista, eu sou o Rafael Albuquerque, o Prof. Rafa, e estamos aqui em mais um dia no nosso quadro Protagonista em Concurso, onde a gente resolve, sim, questões de concurso do Brasil afora. Mas antes de eu passar pra questão de hoje, que tá demais, hein, tá demais, vem com a gente, sempre aparece em concurso. Te convido a te inscrever no nosso canal pra participar de tudo que tem aqui, enquetes todos os dias, segunda-feira às 20 horas sempre aula ao vivo, quarta-feira às 20 horas vídeo aula nova e aqui sábado às 11 da manhã com a gente nesse quadro aqui. Também te convido, sim, a compartilhar essa questão de hoje que muita gente tem dúvida, inclusive lá nos plantões. É, vocês vão ver o que eu tô falando. E não te esquece, claro, não te esquece, deixa teu like, curte pra gente saber que tu gosta de estar com a gente, que tu gosta aqui do nosso quadro, sim, do nosso Protagonista em Concurso. Vamos lá então pra questão de hoje, vem comigo. Questão de hoje da EBSER 2017, vocês já sabem, né, que é um concurso muito desejado por muitos da enfermagem. Vamos lá então, questão que sempre aparece em concurso. Um paciente está internado na clínica médica e recebeu prescrição médica de 6mg de decadron. Decadron é uma referência da dexametasona, um corticoide. Sabendo que a farmácia da unidade disponibiliza ampola de decadron de 2,5ml. E ali, olha ali, a ampola de 2,5ml, mas a apresentação tem ali, ó, 4mg por ml. Deve-se então aspirar quantos ml desse frasco pra compreender, né, essa prescrição de 6mg. Isso aqui gera muita dúvida e eu já peguei erros de verdade ali na beira do leito com esse aqui. Gera muita dúvida. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, uma apresentação de 4mg a cada 1ml, 4mg por ml. Só que muita gente fica nesse aqui, nessa confusão do 2,5. Esquece o 2,5. 2,5 é o total da ampola, deixa de lado. Tu precisa saber a concentração. Tem 4mg a cada 1ml. Quanto é que está prescrito? Bom, então a gente vai montar a regra de 3. Aqui em cima a apresentação, embaixo a prescrição. Quanto é que está prescrito? 6mg. E aí vai ser x, porque é o que eu quero saber quantos ml eu vou aspirar. Beleza? Fechou até aí? Então tu vai fazer a regra de 3 básica, que a gente conhece. 4 vezes x é 4x. 6 vezes 1 é 6, igual a 6. Tudo que multiplica com x passa pro outro lado dividindo. Então vai ficar x igual a 6, dividido por 4 é igual a 6. Dividido por 4, sim, é 1,5. 1,5 o quê? Bom, vamos ver, então. Vamos tirar a prova real pra quem ainda tem mais dificuldade. Miligrama com miligrama, cortou. ml tem aqui, falta o quê aqui? ml. Então o nosso x vai ser, obviamente, o ml. Então, nessa questão, eu não vou marcar, obviamente, a letra A, eu não vou marcar a letra B, eu não vou marcar a letra D e não marco a letra E. Por quê? Porque eu vou aspirar 1,5 ml pra compreender essa prescrição de 6mg. E aí eu marco a letra C, protagonizo. E mais uma questão de concurso, mais uma contribuição aqui pra vocês na Enfermagem Protagonista no quadro Protagonista em Concurso. É, não te esquece, curte essa videoaula pra que ela chegue pra mais pessoas, compartilha ela no grupo da faculdade, do curso técnico e não te esquece de se inscrever no nosso canal. O diretor vai deixar mais duas videoaulas pra vocês continuarem aqui trilhando no canal Enfermagem Protagonista. Até a próxima. Tchau. E aí protagonista, curtiu o vídeo, gostou do vídeo? O diretor vai deixar mais duas videoaulas pra te aproveitar e continuar trilhando aqui na Enfermagem Protagonista. E eu quero te lembrar, além dos vídeos da toda quarta-feira às 20h, temos aulas ao vivo toda segunda às 20h. Então não deixe de participar com a gente toda segunda às 20h ao vivo.